Pois ela me ligou ontem a noite Falou pra mim que ainda ela me amava Eu avisei que era a segunda vez No nosso termínio aí fica de boa na sua casa Eu trajadão no baile mandando um som Saindo dele e de repente ela me liga Falando que não ia mais correr atrás Que era a última que ela não ia ligar mais Porque ex, já ficou pra história Agora mete em marcha Já embarquei na vida Hoje tu sei de falta Só me negava a voz e não dava valor Pode falar que o motivo disso é meu motor Ex, já ficou pra história Agora mete em marcha Já embarquei na vida Hoje tu sei de falta Só me negava a voz e não dava valor Pode falar que o motivo disso é meu motor Pois ela me ligou ontem a noite Falou pra mim que ainda ela me amava Eu avisei que era a segunda vez No nosso termínio aí fica de boa na sua casa Eu trajadão no baile mandando um som Saindo dele e de repente ela me liga Falando que não ia mais correr atrás Que era a última que ela não ia ligar mais Porque ex, já ficou pra história Agora mete em marcha Já embarquei na vida Hoje tu sei de falta Só me negava a voz e não dava valor Pode falar que o motivo disso é meu motor Ex, já ficou pra história Agora mete em marcha Já embarquei na vida Hoje tu sei de falta Só me negava a voz e não dava valor Pode falar que o motivo disso é meu motor Ex, já ficou pra história Agora mete em marcha Já embarquei na vida Hoje tu sei de falta Só me negava a voz e não dava valor Pode falar que o motivo disso é meu motor Ex, já ficou pra história Agora mete em marcha Éuまず em marcha E você já fiquei de Rugelar Ex, já ficou pra história A Folha De Row Emarela E agora Já Ano Ano Obrigado.